Música Devante caçador despachado Defendam o objetivo Levante em espera Levante aliado a caminho Míssel Hellstorm aliado a caminho Marcando ponto de rota Inimigo morto Eliminado Inversão tática marcada Fumigado Levante aguardando ordens Levante aguardando ordens Levante aguardando ordens Levante caçador aviado despachado Míssel Hellstorm aliado a caminho Cargas prontas Levante caçador aliado despachado Levante caçador aliado despachado Bomba no ar Bomba desativada Bomba desativada Cargas desarmadas Levante aguardando o conjunto Aba desativada após o filme Levante aguardando o objetivo Ameaça neutralizada. Ameaça neutralizada. Senhores, essa foi clássica.